Bom dia, bom dia! Gente, hoje a gente tem mais um vídeo da série Histórias que Inspiram, que faz um tempão que a gente não posta, mas o convidado de hoje vale a pena assistir e escutar a história dele. É isso mesmo, ele não tá aqui com a gente, infelizmente, ele tá lá em Sydney, a gente queria gravar pessoalmente, mas a gente acabou enrolando, mudamos pra The Live, então vai ter que ser online mesmo. E é o Alvi, ele que saiu lá do Ceará, passou pela terra do Tio Sam e hoje ele é um grande empresário aqui na terra do Canguru. Então, vamos lá conversar com ele. Alvi, bem-vindo aqui ao nosso canal, prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite, de bater esse papo hoje. Imagina, eu nem sabia que tinha essa opção de ser in person, porque se eu soubesse, eu voava pra ir e a gente fazia uma novinha. Ia ficar melhor, vamos falar a verdade, né? Não tem problema não, a gente grava um outro então. Combinado então. Bom, Alvi, pra gente começar, a gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz no começo de todos os vídeos. Eu quero que você conte pra gente quem é o Alvi hoje. Bem, pergunta super simples, né, Lígia? Muito obrigado por uma pergunta tão simples assim, de logo de início. Gente, olha, o Alvi hoje é, bom, o Alvi ele é uma pessoa, um solucionador de problemas do ponto de vista de trabalho e tudo mais. E ele é uma pessoa que adora networking não somente do ponto de vista de trabalho. Eu gosto de ajudar pessoas, né? Eu brinco que a minha missão de vida e a minha missão empresarial é ter um impacto positivo na vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. E aí isso se estende à minha esposa, à meu filho, aos meus amigos, à minha família. Então hoje, graças a Deus, eu consigo levar uma vida bem leve, tentando ter impacto positivo em todos aqueles que acabam ali tendo contato comigo. Aí nem foi tão difícil assim, hein? É, cara, não foi, né? Mas tem, obviamente, deve ter um monte de mais coisas que eu não sei que eu sou que eu acabo sendo, né? Mas isso é o que eu tento, tá? Isso é o que eu tento. E conta um pouquinho pra gente, então, quem era o Alvi que morava lá no Brasil, antes dele morar no exterior. Eu esqueci, viu? Faz um tempinho já. Então a gente esquece quem a gente era. E é muito bom a gente poder não ser sempre a mesma pessoa. E é muito bom a gente se abrir a daqui a um ano, talvez eu não ser mais a pessoa que eu sou hoje, né? Eu brinco que a gente tem que deixar de ter o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Eu saí do Brasil com 21 anos, tá? Eu saí do Brasil porque eu tinha um sonho de... A gente tinha alguns terrenos lá no Brasil e eu queria empreender e arranjar alguma coisa pra fazer nos terrenos que a gente tinha disponível e eu não tinha dinheiro. Então eu tinha esse sonho de juntar algum dinheiro nos Estados Unidos quando eu fui, mas retornar ao Brasil e potencialmente empreender lá. Então eu era uma pessoa com o sonho de virar um dia um empreendedor. Mas no Brasil. Mas naquela época você era solteiro ainda? Já conhecia sua esposa? Não, eu conheci minha esposa no parquinho, né? No parque de diversões. Caraca, cara. Não, brinca. Eu conheci, eu sou casado hoje, eu tenho um filhinho, né? Eu conheci a Tri, minha esposa. A gente tinha 13 anos. Caramba! Da escola de inglês. E aí eu a conheci e passamos três meses paquerando, né? De novo, 13 anos de idade, né? E aí, naquela época, mais ou menos três meses depois, eu a conheci em outubro, em janeiro. Meus pais tinham um sonho de morar um ano fora. E quando eu era, quando eu tinha 14 anos, fomos todos morar nos Estados Unidos. Ali eles acabaram com a minha vida. Foi assim que eu acabei indo morar fora por um ano com 14 anos. Aí quando eu voltei, eu comecei a namorar com ela e estamos juntos até hoje. Que história legal, que bacana. E aí você falou que foi morar com 14 anos fora. E isso, naquela época, já te despertou alguma coisa? Quando você voltou, você pensava em morar fora de novo? Ou foi uma coisa assim, ah, eu era criança e enfim? Lígia, imagina. Pensa, é muito interessante você sair do Brasil com 14 anos de idade, tá? Imagina, eu era de Fortaleza, né? Meus pais não deixavam eu sair do nosso prédio, né? Era muito complicado. Se eu fosse para o shopping, ele tinha que me deixar, ele tinha que me pegar. Era bem complicado. E no meu primeiro dia nos Estados Unidos, literalmente, de verdade, meus pais foram no Walmart, né? Que todo mundo conhece. Compraram uma bicicleta e disseram, toma filho, vai brincar. Pode ir. Então o senso de liberdade que aquilo me deu foi desesperador. Então eu ia para a escola, da escola chegava em casa, pegava a minha bicicleta e aí os amigos iam se encontrar, a gente ia para a casa de um amigo, ia jogar futebol, ia jogar basquete. Então sim, eu acho que desperta em você que existe um outro mundo, como criança até, onde as pessoas são um pouquinho mais livres, né? E aí a gente voltou, acabou voltando para o Brasil. E quando eu voltei, eu sou cearense, eu até brinco, eu sou cearense mais alto do mundo. E eu jogava basquete nos Estados Unidos e voltei para Fortaleza, comecei a jogar basquete lá e tudo. E eu não queria mais ficar preso em casa. Eu queria ir para os meus treinos na hora que fosse preciso. Eu queria treinar mais. Então eu resolvia sair de casa, pegar um ônibus e ir para os treinos. E nessa brincadeira, dos meus 15 anos aos meus 21, eu fui assaltado seis vezes. Ah, meu Deus! Então a minha mulher é uma vez por ano, cara. Então acaba que você fica com aquela, né? Olha, e se eu voltasse? E aí acabei voltando. Mas quando foi isso que você voltou? Tem que morrer um tempo. Não, tudo bem, foi com 21. Mas qual foi a transição dos 15 até os 21 para vocês realmente mudarem-se? Teve indas e vindas, viu, Lígia? Teve, obviamente, o meu namoro com a Pri foi ficando sempre mais sério e a gente nunca chegava nem perto de algum dia potencialmente casar, né? E sim, a gente sempre foi um casal muito unido e a gente sempre quis um dia viver junto, mesmo muito jovem, o que é muito interessante. E aí, eu lembro que a gente saiu com uns amigos e eu tinha 21 e um deles morava nos Estados Unidos, estava de férias, comentando, né? Que tinha ido lá e tal, estava juntando dinheiro e tudo mais. E ali, naquele dia, me despertou o clique. E aí eu cheguei em casa, sentei com meus pais. Eu sempre tinha essa tradição de à noite, no fim da noite, bater um papo ali com meu pai na cozinha. E ali, conversei com ele e falei, ó, estou com esse plano. E aí ele falou, ó, olha, se fosse eu, não moraria aqui mais nenhum segundo. E aí, um mês e meio depois, eu estava nos Estados Unidos. Caramba, um mês e meio! Nossa, muito rápido! Só um parêntese aí, que eu esqueci de contar, mas com 18 anos, eu comecei a empreender no Brasil. Então, eu abri uma loja de roupas femininas, no shopping e tal. Então, desde os 18 anos, eu empreendo, vamos dizer assim, né? Então, a ideia também que estava acontecendo em paralelo a isso tudo, era o que a gente ia fazer. Se a gente ia expandir, se a gente não ia. Entendi. Mas aí, o que aconteceu nessa trajetória dos Estados Unidos, que em vez de voltar para o Brasil e investir lá nos terrenos, você veio parar? Você veio parar aqui, depois de quantos anos morando lá, que foi um tempão também, né? Cara, foram 10 anos nos Estados Unidos, né? Então, a gente, como tinha empresas no Brasil, fez uma transferência, abriu empresas nos Estados Unidos, fiquei lá com o visto de trabalho por 10 anos, tentando estruturar a melhor forma de empreender e tudo, mas a transição do visto de trabalho para a residência permanente, infelizmente, nos Estados Unidos, acabou, para mim, não sendo tão simples assim. Então, chegou num ponto crucial que, bom, ou eu volto para o Brasil, ou eu tento algum outro país. E aí, depois de morar 10 anos nos Estados Unidos, com outros, vocês sabem, é completa... A vida morando fora é completamente diferente. No meu caso, eu saí com 21 anos de idade do Brasil. 22, quase 22. Então, eu já não tinha... A minha vida adulta foi toda fora. Foi toda fora. Então, para mim, retornar e entrar no mercado de trabalho e ter toda aquela situação que eu nunca tinha vivido, poderia ter uma chance aí de problema, para não dizer outra coisa, né? E aí, eu sentei e disse, não, vamos começar a analisar outras opções. E aí, eu precisava pensar num país onde... Não é que fosse fácil, porque nunca é, mas que, pelo menos, existisse uma trajetória muito concreta do que eu poderia fazer para, eventualmente, virar residente permanente. Aí, foi o normal que todo mundo analisa, né? Canadá, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Foram esses os quatro que eu analisei ali. E já eliminei o Canadá e a Irlanda, porque ia ser muito frio. E aí, fiquei entre a Nova Zelândia e o Canadá... Perdão, a Nova Zelândia e a Austrália. E acabei vindo para cá. E aí, você veio para cá. Você já conhecia alguém aqui? Você já tinha alguma coisa? Você já tinha um caminho de imigração traçado? Ou você veio do zero? Então, nessa trajetória, eu tinha um pouquinho de interesse, ainda tenho uma certa aptidão com computação. Então, eu tinha que vir para cá com plano A, plano B, plano C, enfim, uma série de opções, como todos nós. Sim. E eu sabia que existia... Eu sou mortgage broker, minha profissão aqui na Austrália, minha empresa aqui, desde os Estados Unidos. Mas eu não sabia como estava o mercado de trabalho aqui. Eu já tinha também estudado as opções de imigração para a Austrália e já tinha visto que a famosa lista que todo mundo fala, a minha profissão necessariamente tinha que ser linkada a um vínculo empregatício. Eu não conseguiria por si só, entendeu? Então, a ideia era o quê? Era pegar uma formação na parte de desenvolvimento, programação, alguma coisa nesse sentido, e, dali, tentar buscar algum projeto de imigração. Esse seria, entre aspas, o plano B. Porque a gente... É claro que eu iria tentar alguma coisa relacionada à minha profissão. Então, quando eu vim para cá, ao invés de vir com um visto de seis meses, como a maioria das pessoas, eu vim com um visto de três anos. Com minha esposa e aí, como você sabe, quando você vem com a família, tem custos aí que são um pouquinho diferentes. Então, a gente teve que fazer esse desembolso maior, mas eu precisava, Ulisses, de tempo. E aí, é engraçado, né? Sabe quando a gente pensa assim, como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu emigrei para a Austrália? Sei bem, sei bem. Eu tinha essa oportunidade. Eu tinha exatamente a cabeça de dez anos de experiência como imigrante, e eu podia saber exatamente o que fazer, e aonde eu errei, onde eu acertei, e tentar aplicar aqui na Austrália, entendeu? Ah, que bacana. Então, a primeira coisa que eu sabia era que seis meses não ia ser o suficiente para nada, que eu precisava de tempo. Isso, eu acho que faz todo sentido isso que você falou, porque você já teve a experiência morando fora, você já entendeu certas coisas que, às vezes, antes da gente sair do Brasil, antes da gente morar no país, a gente não tem a menor dimensão. A gente mesmo já passou por isso várias vezes. É exatamente o que você falou. Eu gostaria muito de ter a cabeça que eu tenho hoje quando a gente chegou. E por isso que a gente fez um monte de empurrada no caminho, né? Sem contar que, no nosso caso, a gente nem tinha clareza que a gente queria migrar, de fato. A gente veio para ficar um tempo. Então, por conta disso, ainda a gente cometeu mais erros ainda no nosso processo. Exatamente. Mas quando você já vem mais focado, é diferente. E é por isso que eu digo, essa história de dar errado não existe, porque olha o tanto de experiência que você adquiriu, olha o tanto de... Olha como você mudou, olha como você amadureceu. E no caso de vocês, não foi uma mudança de país, mas que eu não quero, vocês mudaram aí de cidade, né? E aí eu tenho certeza absoluta que vocês já chegaram em Adelaide com outra cabeça. Total. Com outra estratégia, com outro projeto, sabendo exatamente onde ir, sabendo exatamente o que fazer. E isso é muito valioso, né? Total, total. Isso acho que faz muita diferença. Mas, Alva, voltando para a sua história. Você, beleza, você veio com tudo certinho, planejado aqui para a Austrália, já com a intenção de migrar. Mas como foi esse trajeto entre querer emigrar e chegar aqui e, de fato, conseguir a residência e tal na Austrália? Não tem problema, eu volto para a minha história, mas a história de vocês inspira também. Então, pode também só ser assim. Mas vamos lá. No trem, está tudo certo. Então, uma das coisas que eu... Quando eu cheguei, o que eu sabia que eu tinha que fazer era contatos, né? E aí, na nossa vida, a gente precisa de todo tipo de contato. A gente precisa do contato de amigo, a gente precisa de contato profissional e eu precisava entender o mercado, né? Então, eu vim muito aberto para conhecer quem eu pudesse conhecer de todas as áreas. Então, sempre que tinha alguém que potencialmente trabalhava numa área do mercado financeiro, eu tentava, de alguma forma, tomar café. E sempre que tinha algum brasileiro, alguém que eu conhecesse que potencialmente eu soubesse que aquela pessoa que iria morar aqui definitivamente, eu também tentava, de todo jeito, marcar uma reunião. Infelizmente, não consegui. Não consegui conversar com nenhum brasileiro que dissesse assim, olha, Alvi, você quer morar aqui com sua família? É isso que você precisa fazer. Porque, em geral, principalmente cinco anos atrás, era todo mundo solteiro, todo mundo estudante. Eu acho que esse perfil vem mudando. Mas, naquela época, era mais complicado. E é esse um dos motivos, inclusive, e eu digo aqui, e digo para vocês, não tem problema, quem chegar aqui na Austrália e quiser tomar um café comigo, eu estou disponível. Eu estou disponível de verdade. E quiser conversar e saber como funciona, como é ter família aqui, eu estou disponível do fundo do coração. E aí, numa dessas, uma amiga da minha cunhada mencionou, era aniversário dela, e a gente morava em Bondi, e o aniversário dela ela era do outro lado da cidade, pertinho de Cronulla. Porque foi onde a gente morava, porque a gente morava. Porque vocês moraram, que é onde eu estou aqui, pertinho de onde eu moro. Onde vocês moram hoje. Exatamente. Hoje eu começo a minha manhã, Lígia, todos os dias, com a caminhada em Cronulla. Eu vi os seus stories mas outro dia eu fiquei sofrendo aqui, vou te falar. Eu vou ter uma saudade das piscinas ali de Cronulla. E aí, a gente, nessa mesma época, a gente tinha outros compromissos e tal, mas ela é uma querida e tudo, e a gente precisava, precisava lá prestigiar, né, o aniversário dela. E a ideia era realmente ir lá, ficar um tempinho, e retornar para encontrar esses nossos amigos. E nesse churrasco, quando eu fui entrando, na hora que eu entrei, ela falou, gente, olha, esse aqui é o Alva e a Pri, chegaram dos Estados Unidos, e agora eu estou aqui na Austrália procurando emprego, né? E a gente estava aqui há, sei lá, um mês, mais ou menos, né? E com um mês aqui, eu já estava procurando tudo que precisasse, porque a Austrália é caro. E a gente tem que trabalhar, e não importa o que você era no Brasil, não importa o que eu era nos Estados Unidos, se um dia, Deus me livre, eu tiver que mudar daqui, não importa o que eu sou aqui, a gente tem que estar aberto a se reinventar no país que a gente vai, né? Então, eu já tinha procurado emprego onde vocês podem imaginar. Então, quando ela, uma amiga dela falou, ah, que legal, muito prazer, o que você faz? A minha resposta foi na hora, olha, eu faço tudo. O que você precisar, eu faço. Lavo, faço, limpo. E aí, minha esposa riu e tudo, e numa presença de espírito que eu nunca mais esqueci, ela falou, amor, fala, fala o que você faz, fala a verdade. Aí eu disse, olha, sou mortgage broker, tenho, faz cinco anos nessa área, e, obviamente, não sou ainda aqui, mas essa é a minha profissão. Desculpa te interromper, explica rapidinho o que é mortgage broker, porque ninguém sabe do Brasil, a gente também sabe do que é você. Muito bem. O mortgage broker, ele basicamente, ele é um facilitador de financiamentos bancários, tá? Então, em países de economia liberal, você tem ali muitos bancos emprestando, e, em geral, o mercado dita, taxa de juros, o mercado acaba ditando competitividade entre bancos e tudo mais. E você tem aqueles bancos enormes, e tem os bancos menores. E para que todos eles conseguissem competir entre si, surgiu-se a figura do mortgage broker, que ele basicamente consegue vender todos os 30, 40 bancos que existem aqui na Austrália, e esses bancos, uma vez que você vende, te pagam uma comissão, e todos eles te pagam o mesmo valor. Então, para mim, oferecer para um cliente um banco pequeno, ou um banco grande, não tem muita diferença do ponto de vista do que eu vou ganhar. é quanto, de fato, vai ser melhor para o cliente. Então, facilitador de financiamentos é a tradução mais fácil. Perfeito. Mas vamos lá. Hoje, graças a Deus, eu abri a minha empresa, a Capital Financial, então, quem quiser, só ir lá no site, www.capitalfinancial.com.br, que tem informação. Tem textos muito bem escritos por lá. Textos maravilhosamente bem escritos. Estou brincando, gente. Sou eu que escrevo, vou dar a tua parte. Estou perguntando. É assim. Não tem saber. A Lígia foi uma das melhores adições para a empresa. Escreve texto 50 mil vezes melhor que eu. Exagerado. Mas, enfim, fecha parênteses, pode voltar para a sua história. Desculpa. Eu posso sair da história de vocês de novo, posso voltar para mim. Pode, pode. É, mais uma vez. Então, vamos lá. Aí, lá no churrasco, aí ela falou, olha, virou para o marido dela e falou, ah, o teu primo não estava procurando um mortgage broker? E ali ele falou, e ali eu comecei a conversar com ele e o meu approach da vida, tá, gente? Como vendedor, ele é um approach muito leve, muito... Eu sempre deixo a pessoa muito à vontade se ela quer trabalhar comigo, se ela não quer, né? Ou se eu potencialmente vou ser uma boa opção para aquela empresa ou não. Então, eu fui lá fora conversar com o marido dela, mas para trocar ideia mesmo. Ele começou a perguntar como era lá nos Estados Unidos, eu estava lá na época da crise, né? Daquele filme lá, The Big Short, eu estava lá, né? Então, ele tinha um monte de curiosidade em saber como que era o mercado lá, as diferenças do mercado daqui. A gente está em Sydney, tudo é muito caro. Ele queria saber, né? Se ia ter alguma diferença. Então, ali eu fui conversando e explicando tudo. E aí, no final do churrasco, ele falou, olha, está aqui o cartão do meu primo, eu sei que ele está precisando de ajuda, porque ele acabou de se separar do sócio dele. Eu vou falar de você, entre em contato com ele. Então, ali eu já ia ter dois pontos de contato, né? Eu ia ter o primo dele falando para ele, e aí ia ter eu enchendo o saco desse cara, até ele dizer que não queria mais falar comigo, né? E assim eu acabei mandando múltiplas mensagens, não só uma, eu realmente incomodei bastante, até conseguir a entrevista. Eu precisava conseguir, esse cara precisava estar ali face to face comigo, né? E aí pronto, fiz a primeira entrevista, depois fiz uma segunda entrevista, fui contratado, três meses depois, eles entraram com o pedido da minha, do meu visto de trabalho, do meu sponsor, né? E aí logo em seguida, eu eduquei ele do que precisava fazer para eu virar residente, virei residente em 2019, mais ou menos, assim que virei residente, pedi demissão, mas calma, pedi demissão para abrir uma franquia da empresa dele. Tá, que legal! Abriu a franquia da empresa dele, e aí acabei, realmente hoje, saindo da empresa dele, porque eu queria comprar mais ações, aí ser sócio de fato, e trabalhar um projeto de expansão, né? E a gente acabou não entrando em acordo, e resolvi então, sair debaixo da bandeira que antes representava, e abrir minha própria empresa, que é a Capital Financial, né? E hoje vai em primeira mão para você, com filiais em Sydney e em Gold Coast. Olha só, que legal! Exatamente. Gente, eu não consigo ouvir o nome Capital Financial, não lembrar do Lucas, do podcast fazendo... Eu até senti falta, eu até senti falta. Não é? Toda vida... Não, 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 não. Não, 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 não. Mas, Alvi, então, a gente pode dizer que você ficou 10 anos nos Estados Unidos, veio para a Austrália com uma cabeça muito diferente, correu atrás, já focando naquilo que você sabia que você queria, e em o quê? Menos de dois anos que você estava aqui, você já virou residente? Não, eu virei residente, eu apliquei, mas eu virei... Tá. Até o dia de eu aplicar, Lígia, tudo era rápido, mas é que quando eu apliquei, tudo virou demorado, é impressionante. mas do dia que eu cheguei para o dia que a minha residência saiu, foram dois anos e dez meses. É, muito rápido. Muito rápido. Eu lembro muito, a gente até conversou sobre isso antes de começar a gravação, né? Eu lembro muito de um dia que a gente postou um vídeo, que é aquele vídeo falando e se der errado, né? Que as pessoas têm muito medo de que as coisas deem errado, a gente mesmo tinha muito medo. E depois que a gente veio para cá, o nosso conceito de dar errado mudou muito. E eu lembro que aquele dia você mandou uma mensagem para a gente que você assistiu o vídeo e aí eu lembro que você falou exatamente isso. Lígia, para mim, as coisas deram errado, mas foi por dar errado que no final deram o certo e você nem sabia. Sim, eu vou até brinco, eu falo para a minha vida, eu sou o biggest loser, eu tomara que eu continue sendo, porque as coisas vão acontecendo e você não sabe para que lado a vida vai te levar e é muito importante você estar aberto para isso aí, entendeu? Você analisar o potencial de dar errado não é não ser otimista. Você precisa saber o que pode acontecer e na pior das hipóteses o que vai acontecer, entendeu? Para assim você conseguir planejar direitinho a sua vida, né? Show. Fiquei com uma dúvida agora, Alves. Aqueles terrenos lá de Fortaleza, o que aconteceu com eles? Vendeu, vendeu tudo. Vendeu tudo por não sei quantos milhões de reais reais e hoje deve valer cinco dólares, mais ou menos. Alves, e você em algum momento de toda essa trajetória, desde lá do começo dos Estados Unidos até hoje em dia, eu acredito que não, mas até aqui na Austrália, em algum momento você se arrependeu ou pensou em voltar para o Brasil ou pensou que você estava fazendo alguma cagada da sua vida de alguma forma? Veja, veja, eu digo, eu sou muito apaixonado, talvez deveria ter inclusive falado isso na minha apresentação, sou muito apaixonado pela jornada do imigrante, muito, muito. Não existe jornada de nenhum imigrante se você não achar que você fez besteira, se você não achar e pensar em desistir pelo menos dez vezes, pelo menos, no mínimo. Ai, que bom que a gente está bem nessa. Tem que ter, porque ela é uma vida cheia de altos e baixos, cheia de... Olha, só para você ter uma ideia, a gente saiu dos Estados Unidos, veio aqui com um plano todo bonitinho, todo certinho, e aí era só seguir esse plano, né, como todo mundo, né? Eu lembro, nunca vou esquecer, eu estava sentado na sala, assistindo televisão com minha esposa, e aí, em 2017, em março, o ministro da imigração vai ao vivo e fala, então, os vistos de trabalho foram cancelados, quem tiver com o processo pendente, esquece, vai ser negado, e mesmo que seja aprovado, nunca vai te dar direito à residência. e o meu processo lá, eu esperando o meu processo. Bem, aí você congela, né? Aí eu olhei para a minha esposa, eu digo, olha, uma coisa, de novo, que eu aprendi com anos e anos de, né, morando fora, é que a gente tem que dar, pelo menos alguns dias aí, para as coisas se acalmarem, né? Para essa mensagem ser digerida, porque a gente pensa que a imigração afeta só a gente, meros mortais, né? Mas não, esse pronunciamento afetou o CEO da Telstra, imagina, né? Naquela época. Então, afetou muita, muita gente, né? Então, eu digo, não, deixa a poeira baixar, deixa ver o que vai acontecer. Então, até em 2018, quando eu já tinha pedido o meu visto de residência, teve uma grande reforma bancária aqui na Austrália e tal, e teve um referêndum para se banir, deixar de existir a profissão do mortgage broker, né? Ou que, que na verdade ia banir indiretamente, porque eles iam obrigar a gente a cobrar muito caro para o nosso cliente, o que acabava não fazendo muito sentido. E aí ia acabar a profissão. Então, de novo, tem que manter a calma, né? Você pensa, e aí não é nem desistir e voltar para o Brasil, é mudar de profissão, é recomeçar, o que vai ser feito, né? E é muito engraçado, porque hoje eu virei cidadão, né? Agora. E no dia da cidadania, eu até falei para a minha esposa, falei, e agora? Porque, o que a gente faz? Porque nunca mais vamos sentar e conversar sobre visto, né? Vai ficar até um vazio, né? Vai ter, foram 16 anos falando de visto, acabou, não falamos mais. A jornada do imigrante que você tanto é apaixonado, acabou, e agora? É, acabou, né? Agora vai ter que migrar para outro país, né? É, vou ter que procurar, procurar outro problema aí para ter, porque graças a Deus não tem mais. Alvi, então, só quero te agradecer, porque a sua história foi incrível, a gente já foi inspirado por ela muitas vezes, e agora a gente está super feliz de poder compartilhar aqui no canal também, para o pessoal poder assistir, poder aprender um pouquinho dessas coisas que você falou, que são super válidas, acho que para quem está nessa trajetória de imigração, então obrigada demais por aceitar o nosso convite, e por ter esse tempo aí com a gente. Vou dizer também, cara, que a gente está diminuindo a frequência desse quadro, do Histórias que Inspiram, porque está cada vez mais difícil achar pessoas que inspiram tanto quanto você, cara. Então, sinta-se honrado. Olha, desde o primeiro dia que eu conheci vocês, que a gente tomou aquele café, que eu contratei a minha content writer, content creator, olha aí, eu já me sinto muito feliz, aquele café rendeu. Mas é isso, gente, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, e o trabalho de vocês, eu falo, é um trabalho que inspira muita gente no Brasil, e é fundamental para todos nós que estamos lá atrás, mesmo eu lá nos Estados Unidos, pensando em vir para a Austrália, busquei vários canais, e depois saí agradecendo um por um, a todos eles que tiveram, assim, uma participação fundamental nessa mudança. Show. Show de bola. Maravilha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo, foi sensacional. Deixa o seu comentário aqui embaixo, para a gente saber o que você achou do vídeo. Quem quiser entrar em contato com o Alvo, trocar uma ideia, tomar o café, cobrar o café que ele falou que toma com todo mundo. Ele paga o café, viu? Pode ficar tranquilo. Ele paga o café, é. Quem quiser, tem aqui na descrição os links do Instagram dele, do canal do YouTube dele, para vocês poderem entrar em contato. Beleza? Obrigada, até a próxima, então. Valeu, obrigado, tchau.